Música Como é que não bebe? Tentou a roda sua vida com outro óbvio É complicado Desculpa essa canção Não era dia de sair Não era dia de beber A quinta hora que eu fui com os meus amigos Pra que ele molhe E eu tava com o ar Emocionamente Pra você aparecer Casalzinho mesmo em frente E não me sei o ano que agente Como é que não bebe? Como é que não chante? É o arco da sua vida com outro óbvio Como é que não chante? É o arco da sua vida com outro óbvio E disse quem é que não tomava por mim É o arco da sua vida com outro óbvio Eu também É o arco da sua vida com outro óbvio É o arco da sua vida com outro óbvio E o arco da sua vida com outro óbvio Conta que eu chamei Mesmo a boca só me vira Por favor, me disse que eu não tava com você Legenda por Sônia Ruberti